Esse final de semana eu vi um ex-ficante meu com a namorada dele e eu pensei, era pra mim estar no lugar dela. Quando eu vi ele com a outra, eu imaginei, era pra ser eu? Eu não quis. Quem foi que perdeu? Fui eu. Por quê? Porque ele é uma pessoa boa, uma pessoa que trabalha, um homem bom, me tratava bem. Sabe assim, me colocava como prioridade na vida dele e eu não quis. Eu não quis por quê? Por falta de imaturidade minha. Porque naquele tempo eu não entendia que a gente cria conexão com uma pessoa na convivência. Eu tava com um pensamento em outra pessoa e essa outra pessoa não era pra mim. Fazer o quê? Uma ex-namorada, ela até pode querer ver você bem, mas nunca melhor do que ela. Dizem, meus caros, as mais línguas que uma garota aventureira prefere muito mais a incerteza de talvez um dia encontrar o homem ideal do que a certeza de ter um carinha legal. Nossa, carinha legal ficou bem depreciativo, né? Mas a verdade, meus caros, é que o pensamento da garota moderna é de que ela quer curtir o máximo possível a juventude antes de simplesmente entrar num casamento, né? Algumas são muito mais, assim, sem filtros e mandam logo a real do que isso quer dizer, né? Elas querem dormir com o máximo de caras que elas puderem antes de simplesmente se entregarem à prisão opressora, sabe? Extremamente infernal pra mulher que é o casamento, né? Isso é segundo o pensamento de muitas manas aí do movimento feminista, né? Mas, enfim, isso aí é caso a se discutir. E o vídeo, meus caros, que eu vou trazer pra gente reagir, ele passa nessa pauta. Uma garota que ela teve a oportunidade de ter o cara, mano, ideal, um ficante que tava, mano, fazendo tudo, investindo pesado pra transformar aquela garota numa namorada, dando o melhor de si. É isso que ela fez? Deixa eu passar. E anos mais tarde? Bom, você vai ver logo mais. Em 2021, meus caros, houve um boom gigantesco de pessoas lucrando no mercado digital. Nunca houve algo dessa natureza antes disso até então. Cara, em 2024, a gente tá presenciando uma nova alta de pessoas lucrando no mercado digital, sabe? E o melhor de tudo é que não é mais somente em reais. Hoje em dia, você pode ter a polícia de ganhar em dólar, moeda forte que protege o seu capital. Se você quer ter uma ideia, olha o caso da Ana, tá? Ela que trancou a faculdade de enfermagem. Teve o maior BO com a família reclamando sobre isso e tal. Mas ela perseguiu o que ela queria, rapaziada. E hoje ela tá fazendo 2 mil dólares numa média por mês. E, cara, dólares. Só que se você for jogar a cotação atual, 5 reais, mano, 10k. Se você quer saber o que tá acontecendo no Brasil, meus caros, que tá tendo essa alta de pessoas lucrando no mercado digital, fica até o final. É lá que eu vou falar sobre esse assunto. Mas não agora. Vem pro react comigo. Esse final de semana eu vi um ex-ficante meu com a namorada dele. E eu pensei, era pra mim estar no lugar dela. Sabe por quê? Porque ele fez tudo. Quis namorar comigo, me tratava bem, me levava pros campos, me chamava pra almoçar, me chamava pra sair. Fazia de tudo pra estar ao meu lado. E o que foi que eu fiz? Eu não tenho conexão com ele. Então eu não quero. Eu não sinto atração, eu não sinto desejo por ele. Quando eu vi ele com a outra, eu imaginei. Era pra ser eu? Porque ele trata ela da mesma forma que ele me tratava. Ela quis namorar com ele, eu não quis. Quem foi que perdeu? Fui eu. Por quê? Porque ele é uma pessoa boa, uma pessoa que trabalha, um homem bom, me tratava bem. Sabe assim, me colocava como prioridade na vida dele. E eu não quis. Eu não quis por quê? Por falta de imaturidade minha. Porque naquele tempo, eu não entendia que a gente cria conexão com uma pessoa na convivência. E eu nem querer conviver com ele, eu queria. A gente acha muito bonito, né? Quando tem um casal que se ama, que se curte. Que passa, né? Transmite que realmente estão felizes, que estão curtindo aquele momento junto. E você acha bonito, eu também achava muito bonito. Mas quando eu fui conviver, eu acredito que eu não tinha o merecimento. Então, eu não me lembro muito bem, mas eu acho que eu estava com um pensamento em outra pessoa. E essa outra pessoa não era pra mim. Não era pra mim ter dado tanta ousadia. Não era pra mim ter dado tanto cabimento. Era pra mim ter ficado com quem realmente me queria. Mas eu escolhi o quê? Eu escolhi quem não me queria. Então, é assim, né? Bola pra frente. E fazer o quê? Conexão. Cara, eu acho muito engraçado, cara, quando mulheres usam essa desculpa da conexão, né? Pra poder simplesmente justificar que simplesmente não queria dar valor pra um cara bom. E simplesmente queria ficar correndo atrás de uma pessoa que só queria zoação, né? Sacanagem. E, enfim. Só que, sabe o que é engraçado? Isso me lembra muito uma história... Uma tirinha, né? Muito genial. Que eu não sei quem foi que criou, tá? Só que eu vou ler pra vocês sobre a loja de maridos, meus caros. Se você nunca viu essa tirinha, você vai ficar maluco. Porque ela simplesmente pontua a cabeça da mulher em relação à insatisfação e à escolha. Olha só isso aqui. Foi inaugurado em Nova York, The Husband Store. Pro português, a loja de maridos, né? Uma nova e incrível loja, onde as damas vão escolher um marido. Na entrada, as clientes recebem instruções de como a loja funciona. Você pode visitar a loja apenas uma vez. Sim, uma vez só. Se você visitar e não achou o que você queria, irmão, acabou. Tu não vai apresentar nunca mais. São seis andares e os atributos dos maridos à venda melhoram à medida que você sobe os andares. Olha só, hein? Mas há uma restrição. Pode comprar o marido de sua escolha em um andar ou subir mais um. Mas não pode descer. A não ser pra sair da loja diretamente para a rua. Assim, uma dama foi à loja para escolher o marido. No primeiro andar, um cartaz na porta. Andar 1. Aqui todos os homens têm bons empregos. Não se contentando, subir mais um andar. No segundo andar, o cartaz dizia. Andar 2. Aqui os homens têm bons empregos e gostam de crianças. No terceiro andar, o aviso dizia. Andar 3. Aqui os homens têm ótimos empregos, gostam de crianças e são todos bonitões. Uau! Disse ela. Mas foi tentada e subiu mais um andar. Caraca, mano. Imagina a cabeça do cara quando ele vai em uma loja de esposa de repente, né? Sei lá, mano. Eu na loja dessa hoje já teria escolhido uma mulher e ter metido o pé, sinceramente. No andar seguinte, o aviso. Andar 4. Aqui os homens têm ótimos empregos, gostam de crianças, são bonitos e gostam de ajudar nos trabalhos domésticos. Ai, meu Deus. Disse a mulher, mas continua subindo. Eu tô louco? Não! Eu não tô louco! Eu não tô louco! No andar seguinte, né? O aviso. Andar 5. Aqui os homens têm ótimos empregos, gostam de crianças, são bonitões, gostam de ajudar nos trabalhos domésticos e ainda são extremamente românticos. Não vai até ter pirado a cabeça, né, cara? Mas adivinha? Subiu, né? Tem demência? Ela insistiu e subiu até o sexto andar e encontrou o seguinte aviso. Andar 6. Você é a visitante 31.456.012. Neste andar, não existem homens à venda. Este andar existe apenas para provar que as mulheres são impossíveis de agradar. Obrigado por visitar a loja de maridos. Só que o que acontece? Existe um cumprimento, né? Extremamente jocoso, né? Para explicar a versão masculina e batizadamente com o que eu acabei de falar, né? A loja de esposas. Posteriormente, abriu uma loja do outro lado da rua, a loja de esposas. Também com seis andares e idêntico regulamento para os cumpridores masculinos. No primeiro andar, mulheres que adoram fazer sexo. No segundo andar, mulheres que adoram fazer sexo e são muito bonitas. Os andares 3, 4, 5 e 6 nunca foram visitados. É isso. Agora, quanto à questão, meus caros, da moça do vídeo. Eu não acho que ela se arrependeu porque simplesmente perdeu um bom cara. Eu acho que ela simplesmente perdeu um bom cara e ela se arrependeu a partir do momento em que ela viu outra mulher no lugar dele. Eu tenho por mim, isso aqui é uma opinião minha, pessoal, tá? Isso aqui não reflete nenhuma pesquisa, não reflete nenhuma conversa que eu tenha tido com muitos caras. Uma ex-namorada com quem você terminou numa boa ou que não houve nenhuma ruptura assim que gerou intrigas entre vocês. Ela até pode querer ver você bem, mas nunca melhor do que ela. Ou pelo menos nunca com uma mulher melhor do que você ou mais bonita que você, mais gostosa que você. Na verdade, cara, pra ser um pouco mais, assim, jocoso também, jocoso. Eu acho que a tua ex-namorada não quer ver você nem com uma garota muito mais bonita do que ela, nem com uma garota muito mais feia do que ela. Muito mais bonita porque ela não quer se sentir humilhada e muito mais feia porque ela não quer sentir que pegou alguém que pega mulheres feias. Tipo, esse cara não tem critérios e se ele não tem critérios ele também tava comigo. Não sei se vocês entenderam, tá? Mas isso aqui é uma opinião minha. Então não, eu não acho que essa moça tenha se arrependido, tá? Se ela pudesse voltar no tempo com a cabeça de hoje em dia, ela ainda daria um pé no cara, né? Não daria valor pro cara. Porque ela mesma disse, né? Ela não tinha conexão, o cara não me cativava, né? Ela não sentia emoções com o cara, sempre aquelas emoções, não tinha conexão. De repente o cara era bom demais, era muito sensato. De repente ele era tão sensato, mas tão sensato que de repente não fazia o tipo dela. Ela queria emoções ou de repente, sabe, pessoas que não fossem sensatas. Que, enfim, gerasse danos emocionais, meus caros. Bom, quero saber a opinião de vocês sobre isso, meus caros. Já tiveram uma experiência dessa? Bom, eu até hoje nunca tive. Espero não ter, também se eu tiver, se dane. Também não quero saber mais, não. O que eu quero saber? Eu quero saber, meus caros, de fazer o meu money. Quero saber de evoluir a minha vida. Dar uma boa vida pras pessoas que eu amo. E você, você quer? Se você quer, então, novamente. Estamos vivendo uma nova alta no mercado digital, meus caros. Em relação a 2021, 2024 é uma nova leva. Olha só, é contagem regressiva. Nos próximos oito dias, meus caros, vocês vão poder ter acesso a essa ferramenta que tá mudando a vida das pessoas. De forma totalmente gratuita, cara. Você vai poder entender o que tá acontecendo com pessoas como, por exemplo, o José Pedro, ou o Marcelo, ou até mesmo a Ana, que eu já falei lá em cima. O que tá acontecendo com essas pessoas que elas estão tendo resultados constantes na internet e dando, mano, uma vida de chave na vida. E o melhor de tudo é que tu não precisa necessariamente de um computador, uau, top. Não, tu precisa ter um computador em casa, ou se você não tiver, um telefone celular já faz o bom serviço. Se você quer, meus caros, ser essa pessoa que vai trabalhar em casa, sem se expor à violência urbana, sem ter que sair num sábado de manhã chuvoso, sem ter que enfrentar ônibus lotado em pé, trem, metrô, sei lá, vou deixar aqui fixado no primeiro comentário o link do WhatsApp do nosso amigo Thiago Gomes. Vai lá, diz que você veio pelo espectro racional, ele vai te recepcionar, vai te explicar como é que funciona essa questão toda, como é que ele tem ajudado essas pessoas que eu já falei até aqui, e tantas outras, e o resto, meus caros, é a história. Por hoje é só. Fiquem todos na mais perfeita ordem, tudo na mais santa paz. Já dizem um pouquinho o nosso terno poeta Vinicius de Moraes. Eu fui.